Olá, estamos iniciando mais um Diálogo Aberto, esse encontro marcado que nós temos para falar de temas do seu interesse e temas atuais. Obrigado pela audiência, obrigado pela preferência aqui da programação da TV Nazaré e do Diálogo Aberto. Hoje nós vamos falar sobre o sistema prisional brasileiro e aqui do Pará. Como é que anda esse sistema? Por que existe tanta crítica? Nós ouvimos falar sempre em violência, superpopulação, superlotação nos presídios, grande número de processos acumulados, pessoas que estão em situações irregulares, falta de infraestrutura, enfim, o sistema prisional frente à sociedade é muito caótico, vamos dizer, as pessoas têm uma imagem muito negativa. Mas existe também todo um trabalho, o Conselho Nacional de Justiça implantou um tipo de iniciativa que tem ajudado a reverter esse quadro, melhorar o sistema e dar mais humanidade ao sistema prisional. E existem várias iniciativas, vários programas, como Começar de Novo, como a Fábrica Esperança, que tem desenvolvido, trabalhado com essa conscientização, processo da educação, processo de, como é que eu posso dizer assim, de trabalho, de reinserção social, o reinserimento desse preso na vida social. Nós queremos conversar no programa de hoje sobre isso. Vamos saber o que é que tem sido feito aqui no Estado do Pará, como é que tem sido o trabalho do Começar de Novo. E justamente convidamos o coordenador do programa Começar de Novo, que é o juiz da primeira vara de execuções penais, Dr. Cláudio Rendeiro. Bem-vindo ao nosso programa, uma alegria tê-lo aqui para conversar de um assunto tão atual. Bem-vindo, é um prazer também ter essa oportunidade de estar esclarecendo para a população o que é o sistema prisional, com todos os seus entraves, todos os seus problemas, com os mitos também a população cria em termos disso. E dentro de toda essa problemática, o que é que o sistema de justiça está fazendo, quer por intermédio dos juízes, dos promotores, da própria superintendência de sistema penal, do CNJ. Então, é sempre uma satisfação estar podendo divulgar, porque a gente percebe que nem sempre a mídia trata de forma positiva quando há aspectos positivos a ser pontuados nesse tema. Sempre o que vem para a mídia é justamente a parte negativa do sistema. E a população cria um paradigma de que não funciona, de que existe muita criminalidade, de que a lei é muito branda, de que sempre a pessoa vai voltar para o cárcere. E existe todo um trabalho que realmente está sendo feito para tentar trocar a lente, olhar de uma outra forma, de uma outra maneira para o mesmo problema. É interessante. Justamente nós queremos que esse espaço do diálogo aberto seja uma oportunidade também de mostrar esse trabalho positivo, de mostrar aquilo que tem sido desenvolvido, como a gente vê na Pastoral Carcerária e em tantas outras organizações, esse trabalho de reinserimento social desses egressos do sistema prisional. Vamos saber, como é a situação, doutor, do sistema prisional brasileiro? Quais são as principais dificuldades hoje? Olha, eu aponto como a principal dificuldade do sistema brasileiro hoje prisional a superpopulação, o elevado número de prisões ocorridas no Brasil. Você tem uma ideia, o Brasil tem hoje cerca de 512 mil pessoas encarceladas. Essa proporção, esse número dá ao Brasil o infeliz título de quarto país do mundo e mais encarcera. O Brasil só encarcera menos que os Estados Unidos, que é a Índia e que é a China. Então, essa superpopulação carcerária, aliada a uma falta de estrutura para que se tenha uma garantia de direitos que devem ser prontos por esses internos, por esses encarcerados, gera esse caos, porque nós temos muito preso e temos pouco serviço de efetividade, de proteção para que essa pessoa, ela entre no sistema, cumpra a pena e saia melhor. Porque a finalidade da pena, ela é retributiva, é você pagar pelo que fez, mas ela é preventiva, ela tem três finalidades. Ela é retributiva, pagar pelo que fez, ela é preventiva, fazer com que o outro veja que aquele foi punido e ele não faça igual, mas ela também é ressocializadora. Então, por falta... Muitas vezes é colocada à parte essa... O terceiro aspecto da pena, a terceira finalidade da pena, ela fica muito... Ela é engolida por toda uma falta de estruturação que passa pela mentalidade, passa por leis, às vezes, muito rígidas e passa realmente por falta de um recurso e a gente fica tentando administrar o caos. Muito encarceramento e pouca possibilidade de dar uma recuperação, um tratamento penal efetivo. Por que essa concepção tão arraigada, vamos dizer assim, na sociedade de prisão? Ou se o senhor falando aí de o número de prisões aumenta cada vez mais, qualquer coisa que se fala de violência, pensa que é o único modo de resolver prendendo. Por que essa concepção é tão forte? Na verdade, eu penso que é uma questão cultural mesmo. O nosso direito penal, ele trouxe esse acervo dessa cultura de prisão, nós temos um código de penal, muitos tipos de penais, nós temos um código de processo penal que também facilita e isso aí gera realmente essa cultura de prisão. Por que? Embora a gente estude no acadêmico que o direito penal deve ser a última utilização do Estado para o controle social, na prática a gente vê como o primeiro. O primeiro. Então, na verdade, assim... A prioridade é essa, né? A população, a população legitima essa postura do Estado. A população, ela quer essa prisão porque foi criada essa ideia de que combater a criminalidade se combate com prisão, que é uma situação, uma relação totalmente equivocada. A criminalidade você combate com fortalecimento de políticas públicas, de geração de emprego e renda, de realmente aumentar essa qualidade de vida da população carente. E quando você utiliza a prisão como único... Como único meio, né? Ou principal controle social, você gera. Então, você vê hoje no Brasil muita gente encarcerada, desnecessariamente, com um agravante porque o Estado, ele não tem estrutura para pegar a rede. A rede, ela é para pegar peixe pequeno. Então, você vê muita gente pobre, com baixa escolaridade, encarcerada. E você vê outras situações que realmente estão fora do sistema e às vezes até deveriam estar. E o Pará, ele tem também esse reflexo, né? O Brasil, ele tem 512 mil e o Pará, ele tem cerca de 12 mil 400 presos, mais ou menos. Essa é a média. 12 mil? 12 mil e mais ou menos 12 mil. A capacidade seria de... A capacidade seria de quanto atual? A capacidade seria de 6 mil. Quer dizer, é o dobro, tem mais do que o dobro da... 6 mil e alguma coisa. O Pará tem uma capacidade, uma população também muito elevada. Existe um controle efetivo desse número de presos assim no Estado? Se sabe realmente ou são cálculos? Não, existe. A SUSIP tem um sistema, o tribunal tem um sistema também de controle desses dados pelos mandados de prisão, pelas prisões em flagrante e esse controle, ele é feito o batimento dele mensal. Então, lógico que ele não é absoluto, mas a ideia, a média de prisão no Pará é disso, de 11, quase 12 mil, mais de 12 mil presos. Exato. O senhor falava que o principal problema é a superlotação. E a gente vê essa situação se avolumar, crescendo cada vez mais. Então, essa questão da ressocialização, do trabalho com o preso, para que ele se torne mais humano, para que ele realmente readquira uma nova confiança em si mesmo em prol da sociedade, muitas vezes fica justamente por causa dessa situação caótica. A superpopulação, ela faz com que se tenha dificuldade de implementar uma série de medidas que poderiam facilitar esse tratamento penal. O trabalho, por exemplo, tem uma pesquisa, o DEP, ele coloca que, em média, tem 3% dos encarcerados que trabalham no Brasil. Isso é muito pouco. O Pará também tem um percentual que não chega a 3%. É mesmo? É. Isso é muito pouco. Então, a superpopulação, ela gera essa dificuldade de se fazer esse tratamento. A lei de execução penal, ela garante aos presos assistência ao trabalho, assistência jurídica, assistência educacional, assistência à saúde. Mas essas assistências previstas em lei, elas são comprometidas a partir do momento que eu tenho um grande número de pessoas encarceradas. E, fazendo um parêntese aqui, a vara de execução penal, ela trabalha com presos condenados. E o sistema, ele não tem só presos condenados. Ele tem presos condenados e tem presos provisórios. Que é um grande número, né, doutor? É, um grande número desses presos são provisórios. Essa também é uma questão que a sociedade se pergunta. Por que esse número tão grande de presos provisórios? Por isso que existe também essa mentalidade, grande parte da população, infelizmente, que não dá, desacredita na justiça, porque, assim, não, a justiça só serve para os ricos. Muitas vezes, para quem tem poder, aqueles que não tem condições de arranjar, vamos dizer, um advogado ou alguém que batalhe, muitas vezes permanece ali em sistema irregular há tanto tempo. Eu queria que o senhor explanasse um pouquinho essa questão que é muito colocada pela sociedade. É, a prisão provisória, ela tem, por incrível que pareça, nós tivemos uma lei recente que criou a questão das medidas cautelares, né. Ao invés do juiz prender preventivamente, se a pessoa, em tese, for receber uma pena até quatro anos, ele pode substituir por medida cautelar. Recolhimento domiciliar e outras medidas, advertência e tal. Quando foi criada a lei, imaginava-se que essa população carcerária, ela ia diminuir significativamente. Eu lembro que aqui no Estado até estavam cancelando férias de agente prisional quando ia entrar em vigor a lei. Mas a cultura da prisão é tão grande, quer dizer, não houve isto. Por quê? A residência é muito grande, a cultura de... às vezes o juiz mesmo, ele justifica a necessidade de uma prisão. E também, nós temos muita prisão. A polícia hoje está mais aparelhada, está melhor aparelhada. Então, a polícia é uma polícia que prende mais, ela está mais equipada. Isso aí vai trazendo mais pessoas para o cárcere e, com isso, dificultando todo um trabalho que você tem de... Já é difícil, você imagina só o grande desafio da vara de execução penal, que é resocializar. Primeiro, esse termo já é complicado de se aplicar. Tem um sociólogo que diz que você ser resocializado é ter as garantias mínimas de bens e serviços. Então, às vezes, o encarcerado não foi nem socializado, ele já esteve à margem da sociedade. E ele entra desassocializado no cárcere, sem resocialização, e a gente quer resocializar alguém que nem foi resocializado. Por outro lado, imagine só o quanto é difícil, até parece um paradoxo, você ter que dizer para quem está preso como é viver em liberdade. Então, um grande desafio, porque o papel realmente do preso, a ideia, a filosofia, o que era ele ia ficar preso, para ele aprender a voltar a viver em liberdade, se comportando como o padrão social indica. Agora, imagine essa dificuldade. A prisão, ela é um ambiente de estresse, ele é um ambiente, realmente, ele fomenta até a prática de outros delitos, ele rompe laços familiares, ele rompe laços sociais. Então, o grande desafio, nós pessoas dizem, ah, mas o Brasil tem muita reincidência. É muito difícil explicar como é se comportar em liberdade para quem está preso. Porque essa questão da reincidência, mais de 70%, mas nessa estrutura, por isso que eu queria que esse programa realmente fosse de reflexão, de conscientização, porque se fala, mais de 70% dos presos são reincidentes. Mas numa situação como essa, é difícil você reverter esse quadro, na verdade? Na verdade, é o seguinte, existem dados que a população, a reincidência penal, considerando a residência no sentido genérico, porque, tecnicamente, a reincidência prevista no artigo 63 do Código Penal, é a pessoa que recebeu, foi condenado, sem direito a, já, uns recursos vencidos, numa segunda vez. Mas a gente, quando a gente trabalha em reincidência como dado social, a gente trabalha, ela reincidência genérico. Aquela pessoa que já foi presa uma vez porque cometeu um delito, aí comete um outro delito. Mesmo esse delito, para essa percepção da reincidência geral. E a reincidência geral no Brasil, ela é, sim, de mais de 70% a média. Inclusive, há locais que ela camba até a 85%. Existe um relatório do Departamento Penitenciário Nacional que diz que de cada 10 presos que a Justiça Brasileira coloca fora do cárcere, 7 retornam no primeiro ano. No primeiro ano. No primeiro ano. É isso que dá essa reincidência de 70%. Então, nós temos uma reincidência e é algo que a sociedade, por uma série de fatores, a reincidência, ela ocorre. Primeiro, a sociedade não está preparada para receber esse egresso, essa pessoa que sai do cárcere. O egresso não está preparado, ele sai do cárcere completamente divorciado de toda uma capacidade de competição com o mercado formal de trabalho, com a escolaridade. Então, você tem baixo, por exemplo, dentro do projeto, um outro dia nós conseguimos 30 vagas para marceneiro, 20 vagas para marceneiro, mas que pedia que o interno e o preso, ele tivesse o primeiro grau. Nós tivemos muita dificuldade nas unidades de conseguir. Então, a escolaridade é muito baixa, ele sai, ele não é tratado dentro do cárcere e isso faz com que ele seja uma presa fácil de voltar a delinquir. Nós vamos falar sobre isso no próximo bloco. Você que está nos acompanhando, a gente vai para o nosso apoio cultural e retorna logo em seguida para conversar sobre o sistema prisional e o trabalho que tem sido feito para reverter esse quadro. Nosso convidado aqui é o doutor Cláudio Rendeiro, que é juiz da primeira vara de execuções pernais. Até daqui a pouco. Estamos de volta com o diálogo aberto, conversando com o doutor Cláudio Rendeiro, que é juiz da primeira vara de execuções penais aqui de Belém. Ele está nos explicando um pouquinho do sistema prisional, a situação atual do sistema prisional, o que precisa ser trabalhado, feito. Inclusive, doutor, um dos problemas que é muito recorrente é o descrédito da população frente aos egressos do sistema prisional. Como existe esse alto índice de reincidência, as pessoas muitas vezes não acreditam que essas pessoas podem mudar, podem se transformar em um trabalho de ressocialização importante, de mudança de mentalidade, de mudança de comportamento. Por que isso acontece? Isso é verdade. Eu lembro agora, tem um penalista italiano famoso no mundo jurídico, que é o Carnelucci, que ele diz o seguinte, que a sociedade tem que compreender que a penitenciária está inserida no mesmo espaço do Palácio de Justiça. E que o nosso comportamento diante dos condenados é que mede o grau de nossa civilidade. Entendeu? Então, a sociedade, ela tem que... Esse preconceito social é o mesmo preso. É, ela tem que entender o seguinte, não existe prisão perpétua no Brasil. A pena, ela é progressiva, porque o preso, ele entra no sistema dependente... Se ele foi condenado até quatro anos, ele entra direto no regime aberto, só dorme no cárcere à noite. Se ele é condenado até oito anos, ele fica no semiaberto, que é a colônia penal. Se ele tem uma pena acima de oito, ele vai para o regime fechado e ele inicia um processo progressivo de pena. Ele vai do fechado, um pouco no fechado, depois ele vai para o semiaberto ou aberto e vai depois para o livramento condicional. O livramento condicional, o que a sociedade tem que entender é que não houve o encerramento da pena dele. Se a pessoa tem uma pena de dez anos e depois de seis anos ele vai para o livramento condicional, ele cumpre o sexto, ele vai ficar quatro anos num período de prova, comparecendo todo mês, participando, dando conta do trabalho dele. Esses são os egressos, os liberados condicionais. E a sociedade tem que abrir, estender as mãos para essas pessoas, porque é muito cômodo a gente lutar por uma sociedade mais segura, com menos violência, mas nós temos que fazer com que essas pessoas que saem do cárcere se enxerguem enquanto sujeitos detentores de direito e que eles possam perceber que essa cidade, que a palavra cidadania vem da cidade, que essa cidade também é dele e que ele está inserido nessa cidade. Eu sempre digo o seguinte, o preso que ele entrou no sistema carcerário porque ele roubou um relógio, se ele não for tratado, se essa pena não for humanizada, se não tiver projetos e a própria sociedade não entender que ele precisa voltar, ele pode voltar tão brutalizado desse cárcere que quando ele sai, ele sai, ele vai roubar, ele não vai mais roubar só o relógio, ele vai roubar o relógio e também tirar a vida. Porque parece que é uma resposta, ele está dizendo, olha, essa vida que você tem e que eu não posso ter, também você não vai ter. Então, está no momento da sociedade parar de ficar colocando o bandido para um lado e vítima para o outro. Todo mundo faz parte dessa sociedade e o preso, ele não está em Marte, nem na Lua, nem em Júpiter, ele faz parte da nossa sociedade. E ele precisa ser, a sociedade precisa e realmente dá responsabilidade para ele, eu digo em cada... Dá condições para que ele mude. Dá condições, nas audiências que eu faço, é muita reincidência, tem muita audiência de regressão, é que ele é preso e foge, quando ele volta para o cárcere, o juiz da execução faz uma audiência de regressão para ele justificar porque ele fugiu, então é tirar ele do semiaberto e voltar ele para o fechado com uma pena grave que ele cometeu. E eu sempre digo para ele que a execução precisa da atitude dele também, ele precisa se comprometer e contribuir para ele cumprir a pena dele direitinho. E a sociedade também, a sociedade precisa compreender, nós temos infelizmente... Tem que ter uma parceria conjunta, vamos dizer. Nós temos uma mídia, infelizmente, muito perversa, que ela coloca essa... Olha, teve uma nota, eu fiz agora recente uma cerimônia para 65 presos que saíram de livramento condicional. E 15 dias depois eu fiz uma outra cerimônia com 79 presos, todos que tinham cumprido uma parte da pena e que agora mereciam cumprir a outra parte de livramento condicional. E uma das notas da imprensa foi assim, 65 liberados, vamos supor, saem de livramento condicional. E logo embaixo, porque foi uma audiência que ocorreu logo depois da Semana Santa e tinham parte de presos saído para a saída temporária e voltaram. Aí logo embaixo estava assim, 80 presos não voltaram na semana depois da saída temporária de Páscoa. Entendeu? Ou seja, a sociedade, o povo que lê a matéria de cima, e vai dizer, está vendo, o juiz coloca 65 e esses aqui 80 não voltaram. Por que o juiz tem uma atitude dessa assim, não é? É, então a saída temporária, as pessoas questionam, mas por que o preso sai? Porque o preso, ele tem e tendo contato aos poucos com o mundo externo, com a família, para ele, porque a prisão não é perpétua, não é? Então a saída temporária, são cinco saídas durante o ano, que o preso estiver no regime semiaberto, já cumpriu um sexto da pena. Esse regime é até quatro anos? O regime semiaberto é até oito. Até oito anos, sim. Mas para ele sair de saída temporária, ele ter cumprido um sexto da pena, estar no regime semiaberto e ter um bom comportamento atestado. O que eu acho interessante, para você ter uma ideia de como a sociedade, ela cria esse paradigma, essa falsa compreensão do sistema, é que, por exemplo, eu até brinco com alguns amigos, dizendo, eu queria saber qual é o dia, eu vou pegar um jornal e vou ler, dos 600 presos que saíram de saída temporária, 540 retornaram no dia, hora e local marcado, sem precisar que a polícia vá na casa de ninguém. A média de não retorno, no máximo, é 10%. Quando você coloca 600 presos para passar o Natal, causa o tempo de pressão, né? É, voltam, em média, 540 voltam sem nenhuma vigilância. Aí não voltam 60. Desses 60 e não voltam, 7 cometem outro crime. Aí a mídia vai em cima de todos esses sete e aí corrompe visualmente a notícia em cima de 540 e retornaram. Quer dizer, a responsabilidade social dos meios de comunicação é muito grande. É muito grande. Mostrar realmente que tem presos que saem e que voltam e que é a maioria. Que, na verdade, é 90%. 90% de quem sai de saída temporária retorna. Retorna normalmente, né? Retorna normalmente no dia marcado. Quer dizer, também essa comunicação entre a justiça, o poder judiciário, com os meios de comunicação é fundamental para que haja essa parceria. É fundamental, exatamente. Para que se trabalhe junto para mostrar à sociedade que não é um bicho de sete cabeças, mas é um trabalho que todos nós devemos nos organizar, devemos participar para reverter um quadro tão grave da sociedade. É verdade. Recentemente foi lançado, e nós estamos participando aqui no Estado, dia 26, o programa Conquistando a Liberdade. Foi uma iniciativa do juiz de Abaitetuba, doutor Delmar, que apresentou para o sistema penal, a SUZIP comprou a ideia e foi lançado esse sistema em oito comarcas, eu participei em Belém. Qual é a ideia do Conquistando a Liberdade? Leva presos para a cidade, do local onde fica a penitenciária, para uma escola pública. E esses internos, eles fazem todos os serviços que tem que fazer na escola, de capinação, de jardinagem, de pintura da escola, dão palestra sobre o que eu não faria se eu voltasse atrás para alunos em sala de aula e ainda tem a pena abatida, porque a cada três dias de trabalho, se abate um dia de pena e se chama-se remissão. Então o efeito, por exemplo, eu fui para a escola em Marituba, com os presos da Colônia Agrícola e do PEM, do Presídio Metropolitano de Marituba, e a escola, os alunos, a direção da escola, os professores, a diretora, elas ficaram... acharam muito interessante isso, é dizer, perceberam que o preso pode ser útil, que o aluno também precisa ouvir aquilo, porque aquele depoimento do preso serve, é muito melhor em uma palestra minha, porque é o preso dizendo, olha, eu também, eu lembro, eu assisti a programação e o preso disse, olha, eu também já sentei aqui onde vocês estão. E hoje eu errei, eu fiz mais amizade, eu me envolvi com um crime e vocês não vão escolher esse caminho. Então isso é fabuloso. Eu acho que isso é fundamental, porque, inclusive, nós temos visto, por estatística, que o número de jovens que estão envolvidos na questão da violência, no sistema prisional, pessoas que estão sendo detidas, o número é grande de... É o maior número. É o maior número, até 30 anos. É, da... mais de 250 mil encarcerados no Brasil, tem até 30 anos de idade. Mais de 250 mil encarcerados. E desses 250 mil, que tem até 30 anos, a grande maioria está entre 19 e 24. É uma população... É tão grande, na opinião do senhor, essa... Por que falta esse trabalho de educação? É, eu acho que a retaguarda, né, de uma política pública realmente mais voltada. E outra coisa, um dado interessante, que 80% de quem está preso no Brasil está preso porque cometeu algum crime contra o patrimônio. Que vai de um simples furto, de um celular, sem violência, até a forma mais grave, que é o latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Então, ora, se eu tenho tantos tipos penais no direito, no código penal, e 80% de quem está preso no Brasil está preso por um crime praticado contra o patrimônio, é um indicativo imediato de que, tem relação à falta de geração de emprego e renda, ela tem uma... As condições de vida, né? Tem as condições de vida, ela tem uma relação imediata e direta com a criminalidade. Com a criminalidade. Por isso que precisa ser trabalhado, quer dizer, a sociedade como um todo precisa se envolver nessa... O senhor está há pouco tempo agora na primeira vaga de execuções penais. Quais são os principais desafios, vendo, assim, uma situação que muitas vezes se depara com uma situação caótica ou difícil, mas aqueles desafios também impulsionam a querer mudar aquela situação, como é que tem sido esse trabalho? É interessante que, assim, essa questão da visão da sociedade, ela é muito próxima até mesmo de pessoas que trabalham no fórum. Por exemplo, eu vim de uma vara do tribunal do júri, eu fui três anos da vara de homicídio, né? E as pessoas diziam, mas Cláudio, tu vai sair da vara de homicídio para ir para a vara de execução penal? E no júri, o júri do júri, praticamente, ele mais condena, né? Condena, condena, condena e a sociedade sempre está aplaudindo. E na vara de execução penal, é dizer, você já recebe todo mundo condenado e tem que ficar dando benefícios, progressão de pena, saída para o Natal, saída para a Páscoa, alivramento condicional. Então, assim, aí as pessoas brincavam, olha, mas você não vai ficar bem na foto. E é essa questão, realmente, que a sociedade tem que entender. Que existe, que a pena, que ele, a pena dele foi à prisão. E ele vai ficar preso por conta daquilo ali. Mas ele tem, como sujeito de direitos, ele tem direitos que devem ser guardados. E o grande desafio da vara de execução penal, uma vara que hoje tem, a primeira vara tem cerca de 10 mil processos, é realmente garantir esses direitos para que os benefícios, por exemplo, nós temos muita situação de fuga. Fuga porque o interno, às vezes, o benefício dele de saída, ele, você sabe, e o interno, eles conhecem, o encarcerado, eles conhecem o código penal, às vezes, muito melhor, e os juízes e os promotores. Eles sabem o artigo, eles sabem onde é. Talvez por esse processo de reincidência. Exatamente. E eles sabem também fazer a famosa continha. Então, o preso, ele sabe fazer a conta de quanto tempo ele vai ficar preso para chegar ao benefício. E a gente tem visto, assim, muitos casos de pessoas que fugiram, mas que estavam há muito tempo com benefício vencido. Já era para estar fora do caso e não estava. Então, eu acho que o grande desafio da vara de execução é garantir de que as pessoas, os encarcerados, que tenham benefícios, que eles sejam garantidos, esses benefícios. Com muita responsabilidade, com muito bom senso, com muita sobriedade, mas a execução, ela não é eterna, ela não é perpétua, e o juiz da execução, ele tem realmente que fazer com que esse preso, ele tenha benefício. Que são os processos mais comuns? Quer dizer, o senhor falou de um grande número de processos que estão esperando ser analisados, executados. Quais são os processos mais comuns dentro dessa área, de execução penal? Imagina, e por exemplo, as varas de execução penal, são duas que tem em Belém, né? Elas têm competência para toda a região metropolitana de Belém. Então, são duas varas de execução penal que recebem as condenações das 30 varas de execução em Belém, Mar de Ananindeu, Mar de Benevides, mas o Mosqueiro, Icoraci, Mosqueiro, tal. Então, é muito processo de execução, né? E os principais pedidos, progressão de regime, dizer, o preso, ele já cumpriu um sexto da pena dele, ou dois quintos ou três quintos, dependendo do crime, e não progrediu. Aquilo ali é um problema, porque vai criando um inchaço nesse encarceramento. Porque quando, por exemplo, eu tenho no sistema fechado, 20 presos que devem já sair do fechado e vir para o semiaberto, eu libero 20 vagas ali para que as centrais de triagem coloquem 20 presos lá. Então, quando você não aprecia no prazo esses benefícios, você causa um caos, realmente. Então, tem a progressão de regime, a saída temporária, a remissão, porque a remissão é o juiz numa sentença, numa decisão judicial que declara, por exemplo, o diretor da casa penal tem que mandar o informativo, o preso trabalhou tantos dias. Se ele trabalhou 90 dias, ele tem direito a 30 dias a menos na pena dele. Então, a extinção de pena, se ele já está de livramento condicional e já terminou o período de prova, ele precisa ter a pena extinta para ele ter outros benefícios, como, por exemplo, ele fica com o direito dele político suspenso. Ele tem que ter uma decisão de extinção de pena para ele restabelecer esses outros direitos que foram suspensos. O resultado de todo esse trabalho, vocês têm visto já um resultado concreto em relação a essa mudança? A minha prioridade, antes de eu chegar na vara, foi exatamente cuidar de benefícios vencidos. Então, assim, nós conseguimos já colocar de livramento condicional e prisão domiciliar, 127 internos que estavam indevidamente encarcerados com, como eles chamam, pena vencida. Nós vamos falar no próximo bloco. Para você que nos acompanha, nós vamos falar no nosso apoio cultural e retornamos logo em seguida para falar um pouquinho do trabalho concreto, como começar de novo, como a Fábrica Esperança, o trabalho que o juiz Cláudio Rendeiro tem desenvolvido, tem acompanhado, para justamente reverter esse quadro tão dramático do sistema prisional brasileiro. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, agora no terceiro bloco, para falar um pouquinho do trabalho que tem sido feito para reverter esse quadro que ainda é dramático. O Dr. Cláudio Rendeiro, ele é, além de ser juiz da primeira vara de execuções penais, ele é coordenador do programa Começar de Novo, aqui no Pará. O que é esse programa Começar de Novo, professor? O programa Começar de Novo, ele foi lançado nacionalmente pelo Conselho Nacional de Justiça, através de uma resolução, e sugeriu que os tribunais de justiça abraçassem, abraçassem, em função da percepção do grande número de encarcerados no Brasil, abraçassem essa campanha de tentar inserir presos e egressos no sistema, na sociedade, dando ênfase, na ressocialização, com ênfase na empregabilidade. E foi tentando construir, tecer várias parcerias. Então, o projeto Começar de Novo é isso. É uma grande rede de proteção de direitos de presos e egressos. No Brasil todo. No Brasil todo, cada estado, cada tribunal de justiça é gerenciado pelo Poder Judiciário. Em cada estado, em cada tribunal tem um juiz ou um desembargador. E coordena aqui no Pará, sou eu e a doutora Marinês, que é uma juíza, ajuda a me ajuda na subcoordenação. E o projeto Começar de Novo, ele é o juiz saindo do gabinete e indo bater nas portas. A filosofia é essa. E pedindo para as pessoas, públicas e privadas, aquilo elas têm para oferecer, para a gente tentar. A filosofia do projeto é empresários, ONG, governo, centros comunitários, pastoral carcerária. E aí a gente tem uma grande parceria com a pastoral carcerária nesse sentido. Então, é o judiciário ir na porta e dizer, olha, nós não chegamos à conclusão que o sistema prisional está falido? Aí está. Então, vamos fazer o seguinte, vamos enterrar, ele já morreu, vamos enterrar esse e vamos construir um novo a partir de várias mãos, do que você puder. Você tem uma ideia, a filosofia do projeto é você trabalhar com uma rede já formada. Ninguém vai criar a roda, a roda já está criada. Só para você ter uma ideia para os telespectadores também, o projeto funciona assim, eu vou numa câmara, então trabalha com emprego, com curso, com a educação, com qualquer garantia, com qualquer serviço que venha ajudar na reintegração desse preso na sociedade. Por exemplo, eu vou no sistema S, SENAI, SESC, SEBRAE e tal, eles já sabem fazer o que eles fazem. Eu só digo, olha, eu queria que vocês fizessem tudo isso que vocês fazem, mas para o meu público. Vamos fazer um curso de marcenaria na colônia agrícola? Vamos dar um curso de manicure no presídio feminino? Vamos fazer um curso de máquina pesada para os presos de Paragominas? Eu vou, por exemplo, na SEDUC e digo, olha, você já trabalha com educação, vamos aumentar o eixo carcerário, vamos expandir as salas de aula dentro do cárcere, vamos, entendeu? Eu chego com uma câmara de vereadores, nós temos feito visita em grandes municípios, nas câmaras de vereadores. Eu chego com o vereador, olha, legal, vocês são vereadores, vocês sabem fazer lei, né? Se presume. Então, se vocês sabem fazer lei, eu estou trazendo uma proposta como coordenador de um projeto para vocês fazerem uma lei dizendo, e neste município, por exemplo, de Paragominas ou de São Caetano de Odevelas, que é a minha terra natal... Está nos acompanhando, um grande abraço. Está nos acompanhando, um grande abraço a todos os telespectadores de São Caetano de Odevelas. Terra do melhor caranguejo aqui, viu? Um parêntese. Então, eu chego na câmara de vereadores de São Caetano de Odevelas e digo, vereador, eu vim aqui, eu sou coordenador do projeto, eu sou juiz, vamos fazer uma lei para que todas as empresas que ganharem licitação para construir uma obra municipal, uma escola, o porto, o CAES, que 5% desse público que vai trabalhar nessa empresa seja de preso e egresso. Se ela ganhar no edital, se ela ganhar, o edital já consta. Se ela ganhar, hoje, é sabendo que ela tem que empregar. Então, ou seja, a câmara vai fazer o que ela sabe fazer, a pastoral vai fazer o que ela sabe fazer, o CEBRA vai fazer. Portanto, é envolver essa comunidade, essa população. E dentro desse chamar a rede, você chama também os empresários, né? Eu estava contando no intervalo para você, porque às vezes o empresário não sabe que é possível. Eu estava participando de um evento junto com o doutor André Cunha, superintendente do sistema penal, chamado Ciclos, que aborda também essa questão dessa reintegração de presos e egressos no hangar. No hangar, não, na Estação das Docas. E fizeram uma mesa redonda onde estava um empresário daqui de Belém participando, que ele tem hoje, eu acredito, 13 presos ou 10 presos do regime semiaberto e aberto trabalhando na empresa dele. Quando ele foi falar, ele disse, olha, eu achei muito boa essa iniciativa do CNJ de possibilitar que os empresários absorvam a mão de obra prisional. Eu não sabia, isso foi muito bom, então isso surgiu ano passado. Ou seja, naquele momento eu disse, nós estamos errando enquanto Estado, porque nós não estamos dizendo para esse empresário quais as vantagens também ele tem de contratar um preso e um egresso e que é possível isso. Por exemplo, se você for olhar a lei de execução penal, ela é de 29 de junho de 84. Nós estamos quase há 30 anos da lei e esse empresário achou que foi o CNJ que criou essa possibilidade. O CNJ, na verdade, está divulgando essa situação. Então o projeto é isso, ele trabalha com várias mãos em três eixos. Ele trabalha no eixo da empregabilidade, no eixo da capacitação, porque às vezes precisa também primeiro uma capacitação com o curso e no eixo da proteção social, onde vai ver esse cara está preso e o filho dele está onde? Está morando com quem? Será que a previdência social, será que o CRAS não pode pegar essa criança também para dar uma ciência? Esse programa já tem quantos anos? Ele foi de outubro de 2009, ele vai fazer três anos. E nesses três anos, que resultados, contem talvez algum fato para quem está nos acompanhando? Olha, nós temos alguns fatos positivos do programa. Quando eu fui para a imprensa falar pela primeira vez do programa, me perguntaram qual o maior desafio do projeto começar de novo, se era conseguir tantos empregos para presos por ano. Eu digo não. O maior desafio é mudar a mentalidade, porque as pessoas acham, elas associam muito a pena a castigo e a castigo não. Se você for castigado, você não vai ter direito a nada, porque você está de castigo. Então, eu disse, nós temos que primeiro mudar a mentalidade da sociedade. Esse é o grande desafio. Mas nós temos hoje 28 presos que trabalham numa bolsa de trabalho dos Correios, num convênio fabuloso, onde eles recebem um salário, vale alimentação e vale transporte. Nós temos algumas empresas que estão reformando fóruns do Tribunal de Justiça e que o presidente do Tribunal de Justiça anterior e a presidente atual, a desembargadora Raimunda Gomes, manteve é que toda empresa que for fazer serviço para o tribunal de obra, ela vai ter um percentual, a empresa tem que contratar presos e é egressos. E nós temos, nessa campanha da criação de leis, nós já temos a lei em Toméaçu, em Redenção, em Abaitetuba, em Paragominas. Vamos agora, dia 10, para aprovação da lei de Castanhal. Então nós temos alguns resultados bem concretos de que a população está percebendo que essa pessoa... Porque assim, você tem que combater a criminalidade com atividades concretas, entendeu? Por exemplo, se eu percebo que este... Dá uma resposta àquela situação de problema. Se eu percebo que esses 10, 7 voltam, por que eles voltam? Será que se essa pessoa sair do cárcere, se ele tiver um emprego, será que ele não vai, vai pelo menos diminuir esse retorno dele, ele não vai ser mais incentivado a... Então a gente está fazendo também uma campanha para a questão de documentos civis, inclusive a pastoral carcerária está lançando a Semana do Encarcerado, desta edição vai ser exatamente dando ênfase a isso. Começar de novo é possível. Nós vamos ter, durante a pastoral carcerária, a Semana do Encarcerado, nós vamos ter inclusive serviço de mutirão da cidadania. Para tirar documento de presos, de egresso, e não tem para ir inserido no mercado de trabalho. O Tribunal de Justiça está mandando serviço médio odontológico e, claro, nós vamos fazer... Essas parcerias são fundamentais, né? As parcerias público-privadas, elas são fundamentais. E outra coisa, está prevista no artigo 4 da Lei de Exerção Penal desde 1984. O artigo 4 da Lei de Exerção diz que o juiz, ele pode se valer da sociedade e do poder público e da sociedade para alcançar os fins da execução penal. Como é que tem sido o envolvimento da classe empresarial, por exemplo, um programa como esse começar de novo? O que é que falta para que a classe empresarial e também as diversas organizações sociais participem, mas se envolvam mais? Eu faço uma meia-culpa. Eu acho que ainda falta, e nós, Estado, mostremos mais para o preso. Por exemplo, o empresário, às vezes, ele não sabe, ele pode, se ele empregar um preso do regime aberto ou semiaberto, ele não fica regido pela CLT, ele pode ser regido pelo artigo 28 da Lei de Exerção Penal. Então, tem alguns benefícios que ele tem, que se ele empregar um empregado normal, ele não teria exatamente para facilitar. Mas eu acho que falta, realmente, essa divulgação. Esse conhecimento. Tanto que o lançamento, a sugestão que nós demos é que o lançamento da semana do encarcerado seja uma palestra onde tenha o maior número de empresários possível, de associações comerciais e industriais, para eles entenderem, começar de novo é possível, entenderem que é possível dar emprego para preso e que, muitas vezes, essa resposta do preso é positiva. Certamente, tantos empresários estão nos acompanhando agora nesse momento. Diz ao menos as coisas prioritárias que o empresário tem, as facilidades que ele tem, justamente por trabalhar, por colaborar nesse projeto começar de novo. Olha, o CNJ criou um selo de responsabilidade social que ele outorga às empresas. Ele não é obrigado, se ele contratar um preso e um egresso, a firmar a carteira assinada com um salário mínimo porque vai funcionar uma bolsa-trabalho para ele se recolocar, embora a maioria faz por salário mínimo, faz no salário mínimo e também ele tem alguns benefícios, como a questão do recolhimento da previdência social, ela é facultativa, ela não é obrigatória. Então, existe todo... nós estamos desenvolvendo uma cartilha de como absorver mão de obra prisional. Essa cartilha já foi desenvolvida no estado de São Paulo e a gente está apresentando essa proposta para a SUZIP, para a gente tentar estar divulgando isso, não o lançamento da cartilha, mas está divulgando essa possibilidade na semana do encarcerado, que vai ser de 11, de 7 a 11, agora de maio. Isso é importante. Vamos falar... a gente está quase chegando no final do programa, são tantos temas assim que... São fundamentais, mas eu tenho a impressão que essa conscientização é uma das coisas mais importantes para a gente, frente à sociedade, frente às pessoas que nos acompanham. O que a população, a sociedade pode fazer mais para colaborar nesse processo de mudança também de projetos, de programas como esse Começar de Novo, como tem a Fábrica Esperança, tantos outros... vários projetos, eu queria que você dissesse como a comunidade, como a população pode se envolver mais para participar. Quer dizer, falamos que a justiça deve divulgar mais, existe essa parceria entre público e privado no sentido da justiça oferecer mais ideias, comunicação para que a sociedade conheça mais, mas como a sociedade pode participar? Eu acredito que primeiro é a sociedade tendo uma... criando uma capacidade de conhecer mais o que é o sistema prisional, conhecer para poder trabalhar a questão do preconceito, né? Eu sempre brinco o seguinte, para a sociedade, todo mundo que está preso é bandido, até que alguém da família dela é preso, aí ele não é bandido mais, entendeu? Então, não deixar acontecer essa situação. Eu posso perceber que eu tenho pessoas encarceradas e que nem é... não é porque a pessoa errou uma vez que ele vai sempre errar, ou que ele sempre tem que estar preso. Então, essa sociedade, ela realmente... é apostar mais nessa dignidade. Eu ainda digo mais, é quando você apoia as iniciativas de um trabalho com preso e regresso, a própria sociedade está sendo beneficiada, né? Porque se eu trabalho este homem preso, este homem saiu do cárcere, e este homem saiu do cárcere, ele vai morar comigo, no meu espaço, eu estou realmente... aí sim eu estou dando uma possibilidade de melhorar essa criminalidade, porque eu estou tratando a pessoa que teve passado pelo cárcere e que tem muita dificuldade de estar inserido aqui. Então, eu acho que é se afastar. A procurar conhecer o que é a vara de execução, se inteirar do que é o Conselho da Comunidade, e pouca gente sabe... Sim, esse Conselho da Comunidade. Eu queria que o senhor falasse rapidamente, porque a gente só tem poucos minutos... O Conselho da Comunidade é a representação da sociedade na vara de execução penal. Então, é um órgão composto por pessoas sugeridas pela sociedade, nomeadas pelo juiz da execução penal, e que tem por essa finalidade de visitar o cárcere, trazer os problemas para o juiz e melhorar a qualidade da reinserção social de presos e egressos. Doutor Claudio, foi uma alegria, certamente a gente passaria a tarde toda aqui conversando, o dia todo conversando, porque o tema é muito palpitante, assim, envolve várias realidades, várias situações da sociedade civil. Queria agradecer mais uma vez, deixo uma palavra final, que o senhor queira se dirigir aos nossos telespectadores que nos acompanham, não somente no estado do Pará, mas nos estados vizinhos aqui, que tem retransmissoras da TV Nazaré. Bem, eu agradeço a oportunidade, é sempre uma honra estar aqui, é muito assistido, e eu deixo como mensagem essa necessidade que nós, não o Claudio Rendeiro Juiz, o cidadão Claudio Rendeiro, o vizinho, o feirante, o professor, que a gente possa se permitir trocar de lente e perceber que é possível estender a mão para o encarcerado, estender a mão para o egresso e sair do cárcere, para tentar fazer com que essa reintegração dele na sociedade, ela seja efetiva. E, como disse o novo ministro e assumiu o Supremo Tribunal Federal, não existe efetividade sem afetividade. Então, que a gente possa estar transmitindo esse afeto por essa problemática que todos nós temos a ganhar. Quer dizer, todos nós devemos nos envolver como sociedade para reverter o quadro de violência, de situações que ninguém deseja, para mudar. Exatamente. Professor, doutor Claudio, muito obrigado pela sua participação aqui. E para você que nos acompanha, obrigado pela audiência e por acompanhar a programação da TV Nazaré. Até a próxima oportunidade. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Gostin Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Obrigado.